Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essas unhas aqui arraso, bafônicas, fácil, fácil, fácil de fazer. E como vocês pediram no último vídeo, esse vídeo aqui eu vou falar mais com o Homem da Cobra, já que vocês gostam da minha voz. Até durante a vinheta eu vou falar pra vocês terem ideia. Não, brincadeira gente, podem assistir a vinheta e eu já volto daqui a pouco. Eu vou começar aplicando duas camadas desse esmalte bafônico que é o Frida da Diva, que ele tinha um lacinho na frente mas eu perdi. E eu vou com um boleador e o esmalte bianco puríssimo eu vou fazer bolinhas. O boleador que eu tô usando ele é bem rechonchudo. E eu vou fazer cinco bolinhas e vou preencher o centro também. Eu faço bolinhas em todas as partes das unhas. Onde couber a bolinha eu tô fazendo. Faço uma flor ali, uma flor aqui, preencho bem o centro, cuidado pra não deixar borradinho. E nessas partes do cantinho eu faço uma flor pela metade. Foi como eu disse, onde couber flor eu vou colocar uma flor. E lá em cima também. Vocês viram? Parecem nuvenzinhas. Agora eu vou pegar com a parte outro lado do boleador, o lado menorzinho, e o esmalte Frida de novo e vou fazer uma bolinha no centro. Se você fizer amarelo vai parecer um ovo frito. E agora pra dar um detalhezinho a mais nessas partes, eu vou colocar bolinhas brancas entre as flores. Se você não quiser não precisa, é que eu achei que tava com muita pouca informação pra essa unha, sabe? Agora na unha do anelar eu vou passar duas camadas do esmalte bianco puríssimo, vou esperar secar e vou fazer o mesmo procedimento, só que o inverso. Vou fazer as bolinhas com o esmalte Frida em toda a unha. Faço bolinhas em tudo, faço bolinhas em tudo, ali no cantinho também, opa, tem espaço pra mais uma bolinha aqui rapaz. Eu vou esperar secar e no centro de cada florzinha eu vou com o meu boleador menor fazer o miolinho branquinho. Opa! E entre as flores eu também vou colocar pontinhos azuis. Fica muito bacana também se você pintar todas as unhas do azul e só no dedo anelar você fazer a decoração, eu acho que fica super show de bola. E agora pra dar um efeito a mais eu vou usar cola de unha postiça e esses estraisinhos e vou colocar um estraisinho em cada miolinho de flor. Primeiro eu coloco uma gotinha de cola e agora eu colo os estrais. Você pode fazer também, ao invés, se você não tiver cola, você pode colar com esmalte ainda molhado. Mas aí os seus estrais não vão durar muito tempo, eles vão cair em alguns dias. Mas caso seja algum evento importante que você queira simplesmente sair hoje com estrais, aí basta. Agora eu vou passar uma camada de extra brilho em todas as unhas. E simplesmente está pronto, gente. É isso aí, essa é a unha. Eu não falei que era fácil? Ela é muito fácil. Eu espero que vocês tenham gostado da unha de hoje. E, como eu sempre digo, se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei lá embaixo do vídeo que me ajuda muito na divulgação. E se inscrevam no canal também. Beijos! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Obrigado.